Atenção, o SENAC de Três Lagoas realiza durante toda a manhã de quarta-feira uma série de palestras voltadas para o mercado de trabalho. A oportunidade é para jovens e adultos que estejam desempregados ou até mesmo para quem pensa trocar de área. Empregabilidade. Este é o foco do evento SENAC para Todos que vai ser realizado em Três Lagoas nesta quarta-feira, dia 29 de junho. Serão três horas seguidas de palestras, de muita troca de conhecimento e formação entre professores da unidade e moradores. De acordo com o gerente do SENAC Três Lagoas, Ivan Muge, o evento é aberto para toda a comunidade. O SENAC Mato Grosso do Sul está com esse evento para poder disseminar, dar uma degustação à população daquilo que a gente pode oferecer com capacitação, curso de aperfeiçoamento. O mote principal é a questão da empregabilidade. Tanto é que a gente está chamando também como parceiro a Casa do Trabalhador. A gente vai ter um público da casa aqui acompanhando, fazendo orientação para o mercado de trabalho. E vai ter um momento também, durante as palestras, que vai fazer uma fala com todos que estiverem participando aqui. O outro público que também já está confirmado é da Secretaria de Assistência Social. Eles vão trazer alguns jovens de 14 anos acima para poder participar desse evento, para que a gente possa começar a fazer aquela degustação e já entender qual é a aptidão de cada um desses pessoas que estão participando. Para que, a partir desse evento, a gente vai começar a trabalhar com o nosso programa SENAC de gratuidade, que a gente chama de PSG. A gente já tem três turmas que estão programadas para iniciar com gratuidade. O evento SENAC para Todos é uma iniciativa do SENAC Mato Grosso do Sul e ocorre em cinco municípios, em três lagoas e em outras quatro cidades do estado, todos ao mesmo tempo nesta quarta-feira, dia 29. O objetivo é integrar duas frentes, educação e emprego. Na área de saúde, por exemplo, hoje nós temos o nosso técnico de enfermagem, que é praticamente o nosso carro-chefe. Abrir uma turma, a questão de uma semana, a gente fecha. Então, agora a gente está, inclusive, fazendo mais uma parceria com o hospital regional para conseguir mais campo de estado. Então, provavelmente, a gente vai ter novas turmas que a gente vai estar abrindo de técnico de enfermagem. A ideia da área de saúde é, a palestra tem como mote, o mercado trabalha para profissionais de saúde pós-pandemia. Na pandemia, houve um movimento muito grande de contratação pela necessidade que tinha e não tinha profissional formado. Agora, a gente quer trazer um pouco do contexto, agora, no pós-pandemia. O que é preciso? O que o mercado ousa e diz? O que é para a pessoa vir se capacitar e se preparar para isso? E na área de recursos naturais, nós vamos ter a palestra com o crescimento florestal no Brasil e a empregabilidade. A gente tem aqui as duas maiores do mundo, que estão hoje a Dourado e a Suzana. Ribas Rio Pardo, a gente também está atendendo com duas turmas gratuitas na Ribas Rio Pardo, Técnico Floresta. A gente tem uma turma rodando aqui de Técnico Floresta também, operacionalizando já quase um ano. E a gente pretende, futuramente, trabalhar com mais turmas. Então, a gente quer trazer um pouco desse cenário da área de floresta, que agora foi anunciado mais uma inocência, para que a gente possa trabalhar, capacitar mais pessoas, preparando para essas empresas que estão chegando, ter mão de obra qualificada para ser empregada. Além de três lagoas, os municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã, também terão palestras ao longo do dia. A Fernanda Espínola é professora do SENAC há 10 anos e será uma das palestrantes. E antecipa o que está por vir. A minha abordagem é na área de gestão. Nós vamos trabalhar o tema de tecnologia e as soft e as hard skills. Então, o quanto que a tecnologia hoje é importante e as hard e soft skills. O que são hard e soft skills? As hard skills são os conhecimentos técnicos que as pessoas precisam para entrar no mercado de trabalho. E as soft skills são os conhecimentos socioemocionais que as pessoas precisam na hora de trabalhar em equipe, liderança, todas essas coisas que influenciam muito na hora do desenvolvimento do trabalho. Eu brinco com os meus alunos, eu falo para os meus alunos que quando eles são contratados, eles são contratados pelas hard skills, mas eles são demitidos pela falta de soft skills. Segundo a professora, o desemprego por si só é um problema social. Mas, mais do que isso, pessoas com dificuldades em manter-se empregadas é também um grande gagalo no mercado de trabalho. A gente na área de gestão, a gente está mostrando a importância do comportamento no mercado de trabalho e como ingressar no mercado de trabalho, né? Que existe um alto índice de desemprego, porém, tem muita gente que não tem empregabilidade, ou seja, ela não sabe se comportar, não sabe para onde ir para conseguir esse emprego, né? A área da saúde também muito importante, a área da floresta, a gente não tem nem o que falar que a nossa região inteira é cercada de florestas, né? Então, é esperar conhecimento, dedicação e o jeito Senac de ser, né? Que é o acolhimento que a gente tem com todos os nossos profissionais. As inscrições podem ser feitas online no site ms.senac.br barra para todos. Quem quiser participar também pode se inscrever na hora. Basta chegar às 8 horas na unidade do Senac Três Lagoas, que está localizado na avenida Antônio Trajano dos Santos, número 216, no centro da cidade.